Oi galera, quando vocês for fazer um serviço desse aqui no torno, desbalanceado desse jeito, ainda mais uma peça de alumínio, procura travar a peça aqui, procura calçar ela aqui, qualquer jeito que vocês fazerem aí dá certo, mas presta muita atenção, porque isso daqui pode dar um tranco tão grande na ferramenta e ela acabar escapando do torno e depende do jeito ela vir até nas pessoas e acabar machucando, depende do lugar que pegar, pode ser coisa complicada. Então o que que acontece? Só se essa peça quebrar aqui no meio, aí a gente vai devagar, entrando com a ferramenta devagar nela aqui, vou deixar a ferramenta assim, bem inclinada aqui, com o RPM, esse que tá aqui ó, não tão muito alto, entrar com ela devagar, vocês reparem que eu entrei com ela aqui ó, porque aqui só tava um rebarbinho, agora nesses dois aqui ó, o certo mesmo, seria eu quebrar ele, eu vou ver, vou devagarzinho pra ver se vai dar certo, deixa eu quebrar aí que vai ser melhor, vai quebrar não galera, se eu quebrar é perigoso ele quebrar aqui ó, e se quebrar aqui, isso aqui é do nosso giriquinho ali da direção, ele tava pegando aqui e falei, ah vou arrancar isso aqui, é tudo de largar só, com ferro e pronto. E ó, outra coisa, vocês que tá começando com o torninho de madeira, vai fazer esse tipo de serviço aqui, sai fora dessa reta aqui ó, sai fora, vem pra trás aqui do torno aqui ó, trabalha aqui atrás do torno, pode, essa peça ela tanto pode escapar, pra lá, pra cá, só que a tendência dela escapar aqui, é vir na reta que ela tá, então cuidado, todo cuidado com o torno é pouco, beleza? Vamos lá, chegar o bombulado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí ó, começou a quebrar aquela partona grossa, eu tenho que tomar cuidado que nessa parte aqui ó, é uma peça assurda também. E aí ó, vamos lá. Aplausos Olha aí, uma pegadinha na caçinha do forno, uma vacilada que a gente dá, tá vendo? Aplausos 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 Aí ó, vamos cortar lá de novo. Aí ó, vamos cortar lá. Aí ó, vamos cortar lá. 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 Ó, vamos cortar lá.